Oi, oi gente! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero muito que sim! Bom gente, mais um vídeo novo aqui no canal. Se você gostar, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e comente o que você está achando do vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Os créditos estão no vídeo e na descrição. Um super beijo e fique com o vídeo! Ok! Somos policiais por um dia. Deve ser fácil. Tranquilo. Parou! Não, se eu falar isso, o meliante cospe na minha testa. É, foi péssimo. E se a gente falar inglês... Freeze! 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 Alô, batalhão, ó. Calma, calma, calma. Aí, batalhão. Ó, meliante tá olhando pras minhas bolas. Permissão pra sacudir o menor? Cara, se concentra. Você não consegue se concentrar? I'm sorry. Ó, já sei. E se a gente falar daquele jeito que eu te ensinei, lembra? Ah, parado, comedião. É o comédia. Comedinha. Comediaço. Freeze! 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ok. Fala. O que que eu tinha que falar agora? Esqueci. Aí, o comédia. Fala mais assim, o comédia. Vai, ô, seu bosta. Eu! Comedião. Comedinha. Little shit. Tô falando de bolas, certo? Tô falando das minhas bolas. Comédia. Comedinha! Parar. Ai, gente, meu Deus. Rapaziada, é tenso, meu Deus. Freeze! Comedão! Comedião! Comedião! Cachau! Comedião. Nossa, se a gente tivesse assim, a gente andava assim, ó. Comedião. Vai, ô, comédia. Little shit. Freeze! Vai. Comedinha. A gente vai sair na mão. Eu não consigo sair. Vamos sair na mão, então. Sai aí. Produção, pode cortar, viu? Mesmo vocês não existindo, pode cortar. Não, ó, ó. Minha filha, me ajuda a te ajudar. O que está aqui, é o que eu vou lavar. O que está lá, é pra próxima pessoa. Rapaziada, parou? Parou? Parou! Parou, 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 parou! Vai que eu estou avisada. Get afagada, hein? A cena mais, idiota. Eu acho que não vai dar a cara. Eu não vou conseguir. Você agora vai dar o meu cabelo. Meu, tem um monte de gatinha que me assiste. Eu tenho que ficar bonitinho. Parou, parou, parou! Toma no brioco. Eu acabei de tomar no brioco. O meu brioco. Matei. Ok. Cadê? Eu vou te achar, hein? Safadinho. Eu estou te achando, viu? Estou perto. Eu vou te achar e vamos bailar, hein? Ó, bailando. Você é um brincalhão, né? Tchau, tchau. Ah, tem comida na geladeira, viu? A chave da casa também está lá embaixo. Um pãozinho francês, um presunto, um queijinho. Avistamos o militante. Meliante. Verdade. Você já começa falando cagada. I'm sorry, I'm sorry. É o bafinho de cocô parado. Seu bafinho de giló. Seu bafinho de jaguatirica. Corre atrás dele, vai. Você é louco? Ajuda! Ajuda! Vai, vai. Levanta daí. Levanta daí. Minhas costas. Você que me chutou. Ei, ei, ei. Você mesmo. Você está sendo preso pela Polícia Federal de São Paulo no ano de 2021. No mês de março. O que é isso? Isso foi muito brega. Nunca mais faça isso. Parado! Mão pra cima, mano. Mão pra cima. Por que ele não faz? Você sabe que é um tripé, né? Bem, Paul Gastes. Esqueci que era um treinamento. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Eu não sei... Cara, eu não preciso de escopo. A matemática. Eu nunca amei alguém como eu amo a matemática. Dois mais dois aqui, que é igual a sete. Eu não sei. Obrigado.